Brasil e Japão Uma relação com tantos benefícios Que a gente não podia deixar de prestar nossa homenagem Itaú, a melhor relação custo-benefício pra você É o bêbado daquela vez? É cajaça! Sai da frente, seu bêbado! Calma, jovem! Calma, vamos beber um pouco! Sai da frente! Eu vou te dar um murro, hein? Eu tô com pressa, cara! Calma! Você pratica a TINJA! Quem é você? Eu sou só um bêbado, hein? He he he... Eu sou. TINJA pute um... A CIDADE NO BRASIL